Pessoal, então, como é que a gente faz isso? Inovação que sustente? Porque as pessoas pensam que inovar é difícil, inovar é complicado. E o que é isso? O que é inovação, né? E aí eu mostro uma imagem. Que imagem é essa? Essa árvore. Uma árvore centenária e fogos. Fogos de artifício, que a gente começa, explosão, aquela coisa instantânea que logo acaba e uma árvore centenária que está ali com aquela sustentação. Como é que eu faço algo que ela seja duradoura, mas que gere e produza impacto? E aí, meus amigos, ainda assim, como é que eu vejo a questão do valor econômico? Qual é o setor econômico que eu devo apoiar? E qual que é a área de conhecimento, a expertise que vai gerar a disrupção econômica, que vai gerar o impacto, que vai gerar as novas startups, os novos modelos de negócio que vão, de fato, gerar impacto na economia? Vocês têm a resposta para isso? Será que a gente consegue fazer isso aqui? E aí, existe uma metodologia que é muito divulgada por aí, eu não sei se muitos conhecem, que é os cálculos hipotéticos. Eu vou até passar para o outro lado aí, para a audiência, para ficar mais fácil. Cálculos hipotéticos, utilizando técnicas estatísticas. Se vocês olharem as primeiras letras, isso significa chute. Isso não é metodologia, né, pessoal? Então, a gente precisa, de fato, de alguma metodologia, alguma ferramenta que, de fato, nos ajude a conseguir ver quais são as informações, os dados que nos gerem, qual é o setor que a gente deve apoiar para que tenha uma inovação que, de fato, seja sustentável, que seja como aquela árvore que produza frutos ao longo do tempo e que possa gerar esse impacto ao longo das gerações. Vocês viram aquela foto, que bacana? Um grupo de pessoas, ali é diversidade, com ideias, gerando um modelo de negócio, mas tem um quadro ali monitorando resultados, né? Uma bússola, ela tem, é um instrumento, mas é um instrumento, se eu não consigo ler, não me faz nada, né? Eu preciso desse dado e eu preciso de uma direção. Então, eu preciso saber esse instrumento para saber onde ele me leva. E aí, é o pulo do gato. Quais cidades do meu estado tem maior potencial para inovar? Será que eu consigo fazer esse tipo de leitura, esse tipo de análise? E aí, eu tenho outra pergunta. Será que existe algum tipo de edital que eu vou selecionar uma startup que vai gerar esse potencial econômico? Não sei, né? Só estou fazendo perguntas, provocações. Vamos ver se isso tem resposta. Que instituições podem fazer isso junto com o Sebrae? Porque o Sebrae, ela é uma instituição que apoia os pequenos negócios, sejam eles segmentos tradicionais da economia, sejam startups, que são esses negócios, modelos de negócios inovadores, escaláveis, disruptivos. É possível ter uma agenda compartilhada com outras instituições? Será que é possível trabalhar várias instituições juntas, gerando esses negócios inovadores? E aí, eu tenho essa resposta. A gente, hoje, tem uma base de dados nesse sistema do Qlink, que a gente consegue olhar dados do potencial econômico, da vocação econômica e o que a academia está gerando. Então, a gente consegue, hoje, fazer algum tipo de pontuação. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas a gente consegue ver dentro, por exemplo, de Alagoas, ele vai fazendo um ranqueamento. Está vendo que eu vou de 1 a 6 aqui, gera uma pontuação. Então, eu cruzo qual é o potencial econômico, a vocação econômica daquele estado e das cidades daquele estado e quais são as vocações do potencial educacional. O que tem de potencial de gerar o capital intelectual daquele município? Aí, a gente está colocando alguns estados do Nordeste, por exemplo, na Paraíba. E onde está tudo isso, Cris? Nessa plataforma, nesse portal, o sebrae-l.com.br. Então, lá, eu já consigo, essa carinha toda bonitinha, vocês já conseguem ver o potencial econômico. Eu consigo ver quais são os setores que aquele município tem que fazem sentido. Por exemplo, se eu pegar a Santa Rita de Sapucaí, Minas Gerais, a gente sabe que um potencial econômico que faz sentido é o de hard science, de tecnologia, de TI. Quais são as faculdades e quais são as pesquisas que são desenvolvidas? Eles formam muitos programadores, muitos engenheiros. Então, qual o setor que aquelas instituições de tecnologia deveriam fomentar para ter uma inovação sustentável ao longo do tempo? Seriam esses setores desses setores. Então, é basicamente isso. A gente consegue definir o setor prioritário. Então, a gente pega vocação e potencial, setores prioritários e a gente ainda consegue ver o nível de maturidade. Porque tem aqueles setores que, conversando com as instituições locais, estão começando essa conversa. Por exemplo, Sebrae, Senac, Senai, a Universidade, estão começando essa conversa porque mapearam, entenderam qual é o primeiro passo. Estão namorando. Estamos numa conversa, entendemos as nossas vocações, o nosso setor prioritário e as nossas expertise. Qual é o plano de trabalho para isso? Mapeamos e agora temos um compromisso para desenvolver o nosso setor, a nossa economia e a inovação para que ela seja sustentável ao longo do tempo. Isso vai se dando em níveis de maturidade. E aí a gente consegue ir mapeando e transformando. Então, por exemplo, Alagoas e Maceió, a gente tem alguns setores prioritários que foram definidos, por exemplo. E isso foi dado de 2020 até agora. Por exemplo, serviços de apoio em saúde, alimentos e bebidas, chique, plástico, economia criativa e outros setores. O que isso ajuda o setor público que está ali estruturado? Desenvolver editais, chamadas para poder desenvolver negócios inovadores que vão desenvolver startups, empresas que vão ser inovadores e sustentáveis ao longo do tempo. E aí quais são essas dinâmicas para a gente, de fato, aferir que elas vão ser sustentáveis? A gente vai olhar o ambiente de inovação, se os programas e as ações estão sendo implementadas, se os institutos de ciência e tecnologia estão avançando na agência, como é que estão as políticas públicas, o capital, ou seja, o recurso e a governança. Isso é o nível de maturidade. Então, conforme ela vai expandindo para esse radar, está sendo ampliado, expandido também o nível de maturidade. Aí a gente está vendo, ali a gente tem o nível 4, por exemplo, nesse caso de exemplo, um que tem uma política pública mais ampliada, mas precisa melhorar, por exemplo, na questão de capital, de investimento. Mas já tem uma nota 2,5 em programas e ações, mas o ambiente de ação não é favorável. Então, com o plano de ação pactuado pelas instituições, eles vão conseguindo, junto, conversando e coordenando as ações, para que de fato cada um consiga atuar de acordo com a sua expertise e aí gerar negócios inovadores dentro da agenda da inovação. E aqui a malha é muito importante, para você ter um alto desempenho, quando você tem essa estrutura, ela é flexível, mas ao mesmo tempo ela é indestrutível, ela é um pouco mais indestrutível. E nesse sentido é isso, quando a gente une esses atores, a gente consegue ter ao mesmo tempo essa flexibilidade e a força para que a gente seja mais competitivo. A gente consegue enxergar mais longe e ter uma atuação mais coordenada. E aí, falando desse mapeamento dessa plataforma do L, que é o ecossistemas locais de inovação, dessa plataforma que eu apresentei para vocês, a gente já tem 175 ecossistemas mapeados no Brasil. Pensando que o Brasil são mais de 5 mil municípios, com 27 unidades federativas. Então, para vocês verem, só no Sul foram 59 projetos mapeados, Sudeste 38, mas a gente tem uma oportunidade muito grande a explorar no Norte, Nordeste a gente já consegue ter ultrapassado, chegando muito próximo ao Sudeste, mas a gente ainda tem uma oportunidade de trabalhar uma agenda muito produtiva na região Norte. E é isso, pessoal, essa é a agenda para a gente ter um ambiente mais propício e gerar uma inovação sustentável ao longo do tempo. E, João, muito obrigada por esse espaço para falar um pouco dessa agenda, porque a gente quer um país mais firme. Amém, amém, amém. Música